Olá, você chegou em Mar Vermelho. Aproveite, temos uma cidade repleta de atrações. Mar Vermelho é uma cidade turística de Alagoas com inúmeras belezas naturais, conhecida como a Suíça Lagoana. O seu clima ameno atrai turistas de todos os lugares do mundo. Mar Vermelho conta com belas praças. Uma delas é a Praça do Cristo, que é palco de um dos maiores festivais de inverno do Nordeste, responsável por atrair um público de cerca de 40 mil pessoas em dois dias de evento, aquecer a economia local, além de atrair olhares para esse importante destino turístico do Estado. O Cristo Redentor, localizado na praça principal da cidade, se encarrega de abençoar a todos dando as suas boas-vindas. Mas não podemos esquecer das bênçãos da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, pois Mar Vermelho é terra de fé, beleza e um povo acolhedor. Conheça Mar Vermelho e se encante! Música 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 Legenda Adriana Zanotto